A polícia concluiu que não houve crime. O menino de 5 anos teria sido vítima de um acidente provocado por 3 garotos, entre 12 e 16 anos. Os adolescentes teriam reproduzido um vídeo que circula na internet que mostra uma bola de futebol em chamas. Eles teriam encharcado a bola com álcool, botado fogo e jogado longe. A bola acabou atingindo o menino. Ele queimou quase metade do corpo e está no hospital desde 21 de dezembro. Carlos Henrique, o garotinho atingido pela bola de fogo, foi uma das 100 pessoas vítimas de queimaduras atendidas aqui no UGOL apenas em dezembro do ano passado. O hospital da região noroeste é referência no tratamento de queimaduras e recebe gente de todo o país. No ano passado, fez o atendimento de 1.170 pessoas. Média de 3 pacientes por dia. Aqui a gente atende os pacientes queimados graves, principalmente na fase aguda. Então, a diferenciação que o UGOL tem é que ele tem uma unidade de atendimento exclusivo para pacientes queimados. Isso, do ponto de vista, para poder ter uma compreensão melhor, é que aqui nós temos várias áreas da medicina, da fisioterapia, da fonoaudiologia, da psicologia. Então, são várias áreas da saúde trabalhando ao mesmo tempo em prol da recuperação do paciente que foi vítima de queimadura. O caso da bola de fogo foi o primeiro atendido no hospital. A rotina é de acidentes bem corriqueiros. Nós temos dois perfis aqui. Em relação às crianças, a queimadura mais comum é a queimadura por líquido quente. Já no adulto, a queimadura mais comum é uma queimadura por álcool. Normalmente, porque vai manipular, vai acender uma fogueira, vai acender um churrasco e ali é o momento que ocorre o acidente. Na criança, porque essa criança normalmente não está orientada por um adulto e ela acaba, por curiosidade, ali na cozinha, pegando uma alça e aquela água quente que estava esquentando ali acaba caindo sobre o corpo da criança e levando uma queimadura. A Maria do Carmo está no hospital há mais de um mês. Se queimou ao fazer o almoço. O gás tinha acabado e ela inventou de cozinhar com etanol. Lembrei que tinha um etanol lá dentro, etanol. Aí eu peguei, botei numa vasilhinha e acendi. Aí eu fiz a comida normal, terminei, aliás. Normal, não deu vontade de me dar umas batatinhas. Aí eu peguei e quando eu joguei já veio o fogo. Aí queimou meu cabelo, meu rosto tudinho, as manchas. Aí já pegou fogo na minha blusa, eu consegui tirar. Aí pegou fogo no meu short, foi onde queimou tudo. Maria do Carmo deve receber alta antes do fim de semana. O menininho da bola de fogo ainda está na UTI sem previsão de alta, mas estável, respirando sem aparelhos. Alguns pacientes chegam a ficar até seis meses no UGOL. A Maria diz que não tem do que reclamar. Muito bem tratada. Começando pelas meninas da limpeza, né? As enfermeiras, os médicos. São tudo adoráveis. Eu achei que eu ia receber alta hoje. Ainda bem que eu não recebi. Por quê? Porque eu gosto daqui. Aqui é um hotel cinco estrelas.